Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem também? Gosta, putz, aqui ficou legal hein Pelé? Hã? Você viu aqui ó? Pá, aquela trivela, aquele joguinho. Tudo bem turma? Tudo bem também comigo, graças a Deus, prontinhos para mais uma edição do Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço do jeitinho que você aí de casa gosta, é ou não é? Então vamos junto aqui de Curitiba no meu Paranazão, falando pro Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, 1.300 cidades do nosso sinal HD e também lá no Facebook onde a gente vai interagindo pra fazer esse programa, o seu programa. Feito? Combinado? Combinadíssimo. Tem notícia, Ricardo? Barbaridade como tem, acompanha, ó, taca-le-pau. Governo estuda alterar datas de pagamento do Auxílio Brasil? Telefonema que não para. Empresas de telemarketing são multadas por incomodar o cliente. A segunda reportagem da série sobre caridade. Sem dúvida nenhuma, a caridade dá sentido à nossa vida cristã. Não podemos viver o Evangelho se não procuramos colocar em prática essa dimensão fundamental. Quem são os compositores classificados para o VEM? O Festival de Música da TV Evangelizar. São três grupos, separados por regiões. Cada grupo, 15 selecionados. O Evangelizar em forma desta terça-feira, 19 de julho, já está no ar. Vamos falar agora da temperatura, vamos falar do tempo agora para esta terça-feira de, meu Deus, e aí vocês vão ter uma ideia de como Curitiba não é para amador. Agora são 8h24, confere. Ó, agora está sol. Mas era uma 6h30, choveu. Depois, nublou. E daqui a pouco, não tenho dúvida nenhuma, vai nublar de novo. E temperatura vai variando. 14 graus agora. Não há saúde que aguenta, meu Deus do céu. Vamos para a previsão do tempo no Brasil inteiro. Tá, crepão? Nesta terça-feira, a massa de ar polar ainda continua deixando as temperaturas baixas no estado do Rio Grande do Sul. E o amanhecer pode começar com geada pontual nas áreas do extremo sul do estado e também em áreas de Serra de Santa Catarina. O tempo ainda continua instável nas capitais Curitiba e em Florianópolis e pode chover em vários momentos do dia. A nebulosidade também aumenta no estado do Rio, Espírito Santo e região do Vale do Rio Doce. Mas não tem expectativa de chuva. Ainda chove de forma muito isolada na região do Vale do Ribeira. Mas a maior parte do estado de São Paulo, com tempo firme e seco nesta terça-feira. Centro-oeste do Brasil ainda sem grandes mudanças. Não chove no estado do Tocantins e na maior parte do Nordeste. Mas ainda chove de forma isolada e pontualmente com forte intensidade em Salvador, no leste de Pernambuco, de Alagoas e também em Sergipe. O mar fica agitado nestas regiões ao longo do dia. No norte do Brasil, o sol ainda predomina em Belém e Manaus. Mas a partir da tarde, chove com risco de trovoadas. A máxima chega aos 34 graus em Cuiabá. Máxima de 32 graus em Manaus, 27 graus no Rio de Janeiro e apenas 16 graus em Porto Alegre. Isso aqui não é nada, gente. Vocês querem passar calor mesmo, de verdade? Então vamos pra lá. Londres, quem diria, hein? Lá na Europa, na Inglaterra, a imagem que nós estamos mostrando ao vivo pra vocês. Temperatura neste momento, sério? 38 graus em Londres. Absurdo o verão por lá, né? Tanto é verdade, gente, que daí vem a notícia triste dessa história, as consequências dessa onda de calor desse verão. Meio-dia lá agora, tá? Meio-dia não, né, Ricardo? Meio-dia e 25. Meio-dia e 25. E aí as consequências desse calorão que tá por lá na Europa. Nós vamos trazer pra vocês agora. Daqui a pouco a gente volta com essas imagens ao vivo lá da Europa também. Taca-le-pau na notícia. Chegou a vez da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales enfrentarem as temperaturas recordes no verão europeu. A previsão nesta semana para a Grã-Bretanha é de máxima chegando a 41 graus, algo jamais imaginado por lá. Tanto é verdade que em algumas cidades não há aparelhos de ar-condicionado. E os prédios foram construídos para reter o calor, por causa do frio nesses lugares. A temperatura recorde máxima registrada foi no verão de 2019, quando os termômetros chegaram a 39 graus. As autoridades da Espanha e de Portugal já contabilizam mil mortes relacionadas à onda de calor e os incêndios florestais. Nos países ibéricos, a temperatura chegou próxima de 47 graus. Esse registro aconteceu na cidade de Viseu, distante 300 quilômetros de Lisboa, em Portugal. Na França, 14 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casas por causa dos incêndios em florestas. Já aqui no Brasil, o inverno também tem sido quente em algumas regiões. No Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima registrada no fim de semana foi de 37 graus em Irajá, com sensação térmica de 41 graus. Essa foi a temperatura mais alta registrada no inverno carioca. Tá louco, 37 graus. Olha, mesmo com praia, né, gente? Você tá louco, meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto agora e nós vamos falar do VEM. O Festival de Música Católica aqui da TV Evangelizar, afinal de contas, você tá acompanhando a programação e sabe muito bem que agora sim, agora começou o concurso. Então, bora contar pra vocês. Taca, Lepau. Um ajuste aqui. Fala pra gente agora se você não vai acompanhar as pessoas. Um detalhe ali. Chegou o dia de anunciar os 45 selecionados para a próxima fase do VEM 2022. Tudo preparado para o programa? A Janaine já está aqui no teclado e eu vou perguntar pra ela. Foi difícil escolher os 45? Ah, foi. Tinha muita gente talentosa, muita música boa. A gente ficou com dó das pessoas que ficaram de fora. A gente queria colocar todo mundo, mas infelizmente não dava. A gente espera que nos próximos anos eles voltem. Não foi fácil chegar nesses 45, mas com certeza vai surpreender a qualidade que estamos com essas composições, esses cantores. Foi muito difícil. Tem muita gente talentosa. A gente teve que ser muito criterioso nessa escolha, mas eu acredito que o pessoal vai adorar os que foram escolhidos. Contagem regressiva começou. Seja muito bem-vindo você de todo o Brasil. Que alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar. 25 minutos de muitas emoções. Os jurados nacionais e regionais foram apresentados. E dos 261 inscritos em 22 estados do país, chegou a hora de revelar os 45 selecionados. Rufem os tambores, por favor. Rufem os tambores. Que chegou a hora do anúncio. São três grupos, separados por regiões. Cada grupo, 15 selecionados. É assim. Dos que representam a região norte e centro-oeste, se apresentam em Palmas, no dia 6 de agosto. Dos representantes do nordeste, as audições serão no dia 13 de agosto, em Recife. E por último, os 15 que representam o sul e sudeste, vão se apresentar no dia 20 de agosto, na cidade de Maringá. Por último, uma surpresa. Tá vendo esse ônibus? Então, ele vai sair daqui de Curitiba com a equipe Produção do Vem. E vai parar em todos os locais de audições para conhecer você, que está aí do outro lado da tela. Tem nomes muito bons, tem músicas excelentes, tudo para que o festival venha e continue sendo um sucesso, que já foi em 2021. Enaltecendo a boa música católica esse ano, em 2022, agora com as audições regionais, que é a próxima etapa que nós vamos conferir. Se a gente está, com certeza, no caminho certo da evangelização, com essas músicas que eu acredito que já são sucesso por toda a programação da TV Evangelizar. Bacana, hein? Mais legal disso, só o topete ali do Danilo, que chegou um palmo fácil, não foi não? Rapaz do céu, vou fazer um daquele. Imagina que eu vou deixar ele fazer um topete maior do que o meu, mas nem a pau de venal. E ó, olha lá, olha lá, bicho. Mas é um palmo, é um palmo de testa, mas é um palmo de topete. Minhas armas do purgatório. Ó, nós do Evangelizar em Forma, nós vamos acompanhar todas essas audições. Você viu que bacana? Agora nós vamos para as cidades Recife, Palmas e Maringá, fazer esse tipo de, levar até você aí de casa esse tipo de apresentação. E nós do Evangelizar em Forma, é claro, que nós vamos trazer os detalhes, os bastidores dessas apresentações. Legal uma barbaridade, né? Então feito, eu venho para cá para fazer uma trucagem de televisão, eu volto aqui e agora eu anuncio. Vamos para a nossa série de reportagens, gente? Ontem nós começamos a exibir aqui uma série que trata caridade. E hoje nós vamos lá para o Recife, mostrar um outro conto dessa história também. Acompanhe. A tragédia das chuvas em Pernambuco moveu muita gente à caridade. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, foram atendidas cerca de 5 mil famílias com mais de 5 toneladas de alimentos, kits de higiene e limpeza, colchões e cobertores. O montante arrecadado em conta bancária foi de 1 milhão e 700 mil reais. Mas é somente uma tragédia que faz o homem ser caridoso? Não. A caridade está no dia a dia de muitas pessoas. Desde esmola no sinal de trânsito até a doação de seu tempo e seus dões. A Igreja da Madre de Deus, no Recife Antigo, tem profissionais de todas as áreas como voluntários na entrega de cestas básicas. O médico-oncologista Hélio Fonseca atende os mais pobres, de graça, no consultório Irmã Dulce, montado nas dependências da mesma igreja. Faz isso de coração. Então, é uma satisfação e uma alegria muito grande de fazer parte desse projeto, dessa missão, dessa obra aqui da Igreja de Madre de Deus, junto com o padre Frei Damião. Eu me sinto muito feliz. Foi para isso que eu fiz medicina, para atender as pessoas, para poder transformar a vida de pessoas. Lógico que nós temos nossas atividades fora, mas eu sinto uma necessidade muito grande de poder ajudar o próximo. Eu acho que isso faz parte da essência do ser humano. Eu acho que a gente tem uma missão aqui na nossa terra e Deus permitiu que eu tivesse condições de exercer uma profissão onde eu possa ajudar as pessoas e o próximo. A caridade é uma via de mão dupla. Fazer o bem faz bem. A alegria da irmã Josevânia Alves é prova disso. Ela se dedica ao abrigo São Francisco de Assis, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, cuidando de idosos sem família que viviam em situação de rua. Quando a gente acolhe e a gente faz o bem, a gente traz, planta essa semente no coração dos nossos idosos. É muito gratificante ver quando eles chegam, como eles chegam. Tristes, abatidos, muitos, a maioria, chegam com depressão. Não conseguem confiar em ninguém porque o que eles encontravam na rua foram pessoas que não ajudavam a serem humanos melhores, mas procuravam trazer mais dores e sofrimentos. E aqui nós ensinamos para eles e plantamos e construímos todos os dias junto com eles que nós somos uma família. E é gratificante sentir no olhar de cada um, depois de alguns meses, a confiança, o carinho, a retribuição e a gratificação que eles têm no coração para com cada irmã, para com cada voluntário que aqui vive, que aqui abraça essa causa de misericórdia do idoso abandonado que nós acolhemos com tanto carinho há mais de 61 anos. Uma das obras de caridade da Arquidiocese de Olinda e Recife é a Santa Casa de Misericórdia. Voluntários e profissionais revezam-se no atendimento a idosos, crianças, deficientes visuais, doentes. São sete instituições da Santa Casa espalhadas pela região metropolitana do Recife, fazendo o bem sem ver a quem. Uma força e tanto para os que enfrentam os desafios da desigualdade social em nosso país. Nós aprendemos, desde o catecismo, que as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Mas, sem dúvida nenhuma, a caridade dá sentido à nossa vida cristã. Não podemos viver o Evangelho se não procuramos colocar em prática essa dimensão fundamental. E ter caridade é ver, ter compaixão e fazer alguma coisa pelo outro. Porque isso aí é o que nos ensina a palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, ser indiferentes a tantos desafios sociais que estão aí em torno de nós. Por essa razão que nós pensamos colocar como tema do Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer agora em novembro deste ano, pão em todas as mesas, para nos lembrar que a Eucaristia deve nos levar a olhar para o outro. Não podemos ser egoístas quando somos cristãos, mas temos que partilhar. E isso está muito dentro do espírito da caridade, que é o fundamento da fé cristã. Uma frase de São Tiago vai encerrar essa matéria como forma de incentivo e reflexão. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Boa reportagem da Luciana, né? Gente, vocês já imaginaram se não houvesse a caridade através dos voluntários, principalmente aqueles ligados à Igreja Católica? Só o exemplo que foi dado é Santas Casas? Se a gente fosse só depender de governo? Meu Deus do céu! Amanhã tem mais, hein? Amanhã nós voltaremos a tratar desse assunto. Vai ser a semana inteira tratando de bons exemplos e tendo como tema a caridade. Deixa eu mandar bem rapidinho um abraço para a dona Fátima Duarte, que está curtindo um calorzão gostoso lá em Fortaleza. O Flávio também chegou agora. Estou de férias, descansando e não perco o programa falando de Caruaru. Abração, Flávio. Boas férias para você. Dona Ivanilda Pereira. Também a Ivana Maria pedindo um abraço para a Vila Militar aqui em Piracuara, na região metropolitana. Beijão, Ivana. Também o Heraldo está falando. Ricardo, eu mando um abraço para todos que fazem o movimento Atitude Solidária. Está feito, Heraldo. Um abração para você e todo mundo aí. Também ele falando o seguinte, esse festival é uma maravilha para os cantores católicos. O Vem, né? Uma boa, né, Heraldo? Legal, uma barbaridade. E a Maria Carvalho também, que está com a gente aqui no Facebook. Vamos para o intervalo rapidinho. E na volta nós vamos falar que, enfim, aquelas empresas que tanto te incomodam, ligando em tudo quanto é horário, foram multadas pelo governo. Puts, essa eu vou fazer questão de noticiar. Ah, que ódio que eu tenho. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 43 minutos para falarmos que, enfim, aquelas empresas de telemarketing que tanto nos incomodam com ligação 24 horas por dia foram fiscalizadas e foram autuadas pelo governo federal. Ufa! Então deixa eu trazer a Vanessa, que tem todos os detalhes. Vai, Vanessa! Pô, meter o pé no peito dessas empresas aí. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. É isso mesmo, Vilches. Finalmente, né? São 180 empresas de telemarketing que foram suspensas pelo Ministério da Justiça. Segundo a decisão, as empresas autuadas ligavam insistentemente para os consumidores e mantinham a oferta de produtos e serviço mesmo sem a pessoa ter fornecido dados pessoais ou após o pedido para que não ligassem mais. Entre janeiro de 2019 e junho de 2022, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou 6.085 reclamações de consumidores contra telemarketing abusivo. O site consumidor.gov do Ministério da Justiça recebeu 8.462 queixas no mesmo período. No despacho publicado no Diário Oficial da União, a medida cautelar determina a suspensão dos serviços do telemarketing ativo abusivo em todo o país que vise o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone se expressamente tiver manifestado interesse nesse sentido. A decisão prevê multa diária de mil reais para as empresas que descumprirem a regra. Viu, Xis? E a gente sente isso no dia a dia, né? Acho que todo mundo que nos assiste tem uma história para contar de empresa que fica ligando insistentemente. e isso atrapalha no dia a dia, né? Não, eu não tenho uma, não. Eu tenho várias. Eu vou contar para vocês aqui, ó. No meu telefone, as ligações que eu recebi só no fim de semana. Ontem. Ontem e segunda-feira foram três. E olha que está identificado. Dá para ver aqui, né, gente? O que eu falo? Assim, né, Ricardo? Ó, 03 é aquela que tem que ser identificada. Isso aqui, isso aqui foi ontem, isso aqui foi no sábado também. Isso aqui também foi na sexta-feira. Isso aqui foi na sexta-feira. E sabe o que é duro, Vanessa? Porque eu chego e falo. A primeira eu atendo e falo. Ô, moça, dá um tempinho, eu não tenho interesse, eu já sou cliente. Claro, claro, campeã da chatice. Claro, já falei, não quero mais atender. Dá para tirar meu número aí do cadastro? Ah, dá sim, senhor. Dá 10 minutos, ligam de novo. Exatamente. Isso atrapalha no dia a dia. A gente tem que pensar que tem pessoas, às vezes, doentes, que estão esperando uma ligação de emergência, que estão com criança dormindo em casa e tem que deixar, às vezes, o telefone, né, com o áudio. Isso atrapalha, é um incômodo mesmo. E é uma propaganda negativa, porque a gente fica falando mal das operadoras. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora nós vamos fazer um giro de notícias pelo Brasil. E vamos começar lá pelo estado do Ceará, onde, olha só, um policial militar... Pelé, presta atenção. Um policial militar afastado se passava por médico fazendo serviço público. Acompanhe. A justiça determinou a soltura do falso médico preso em flagrante numa unidade de saúde de Paraipaba, no Ceará. O falso médico não tinha diploma, muito menos registro no CRM. Na delegacia, a polícia descobriu ainda que ele é policial militar do estado do Ceará e que está afastado da função para tratamento de saúde. O que ainda não ficou claro é como ele enganou a prefeitura para trabalhar como médico, nem quantas pessoas ele chegou a atender. A justiça de São Paulo mandou um banco indenizar uma cliente depois que ela fez uma transferência para uma conta errada. Ao digitar o número da conta, ela errou o número e R$ 1.500 foram parar de uma outra pessoa. Imediatamente, ela fez contato com o banco para suspender a operação. Mas o banco nada fez. Ela entrou na justiça e agora ganhou o direito ao ressarcimento do valor. O TJ Paulista não informou qual o nome do banco. O Ministério da Cidadania distribuiu o informe reforçando a necessidade de recadastramento do Cade Único, o Registro Geral para acesso a programas sociais, entre eles o Auxílio Brasil e o Tarifa Social de Energia Elétrica. O prazo foi estendido até outubro e deve ser feito no CRAS do seu bairro ou da sua cidade. Quem não atualizar esses dados corre o risco de ficar sem os benefícios no ano que vem. Essa história de dancinha publicada em rede social, as três estavam para entrar no fórum para uma audiência trabalhista. Uma delas processava o antigo empregador. O juiz da causa viu relação de amizade entre as três, proibiu o depoimento das amigas e ainda deu uma multa naquela que entrou com a ação na justiça. E tudo por causa da dancinha em rede social. Ah, mas pelo menos estavam felizes, né? Ah, vou te falar, né, gente? Pô, o pessoal tem que se ligar. Não brinca com justiça. Fazendo gracinha na rede social. Vamos para o intervalo? Já, já mais notícia. Fazendo gracinha. Deixa pra esse negócio. Aê! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta faltando cinco minutinhos para as nove horas da manhã. E da Europa vem um tipo de remédio, de medicamento que eu tenho certeza quando chegar aqui no Brasil, Pelé, o Niterói, o Cabrobó, todo mundo vai comprar. Acompanhe. Farmácias de países da Europa já começaram a vender um remédio que promete acabar com a ressaca de quem exagera na bebida. São aqueles sintomas que quem abusa do vinho, da cerveja e outras bebidas alcoólicas conhecem muito bem. Tontura, boca seca, dor de cabeça. O fabricante explicou o método. Dois comprimidos devem ser consumidos entre duas e doze horas antes da bebedeira. Esse tempo será o suficiente para ativar bactérias que vão decompor o álcool antes de chegar ao fígado, ou pelo menos atenuar a quantidade. A ideia é quebrar as moléculas de álcool e transformar em água e gás carbônico. E aí, adeus ressaca. O fabricante também informou que o remédio evita a ressaca, mas não os efeitos imediatos da embriaguez. É um alerta para aqueles que pensam que assim estariam livres das obrigações legais impostas a quem consome bebida alcoólica, como no trânsito, por exemplo. Nas farmácias da Europa, uma caixa com 30 comprimidos será vendida ao equivalente a R$192,00. Mas não há previsão para que o remédio chegue no Brasil. Os caras aqui já ficaram empolvorosos. Deixa eu te lembrar duas coisas, Nitero. Primeiro, o efeito da bebedeira no álcool, que é você ficar embriagado. Isso não vai cortar, não. É a ressaca. É o pós-bebedeira. Por isso que eu vou te dar uma dica. Quer evitar a ressaca? Não exagera, pô! Vem com o tio aqui que o tio te ensina essas coisas. Para com isso. E se for beber um pouquinho, um pouquinho de água, né, gente? Evita esse tipo de confusão. Pronto? Pronto. Acabou. O Evangelizar em forma desta terça-feira termina aqui coladinho com a gente, vem o programa com a palavra. Nós voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Combinado? Combinado. Uma abençoada terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!